Olá minha gente, tudo bom com vocês? Eu estou aqui na FK Moda Íntima Gente, ela já é parceira aqui do canal Faz um tempinho que a gente gravou Mas é super de confiança Fica aqui na Avenida Lorival José da Silva Bem pertinho do posto Sulanca Na mesma calçada do posto Sulanca E bem próximo também aqui Restaurante Amor na Panela Que fica aqui de esquina Eles funcionam aqui gente a semana toda Então aqui se você vir no dia da feira Você pode fazer as compras Se você vir durante a semana também E envia para todo o Brasil Pedido mínimo de 300 reais em compra Vocês podendo variar Tem uma variedade aqui incrível Peças de ótima qualidade Tem baby doll, camisola Conjunto sex de lingerie Tem conjuntinho no plus também Vou mostrar aqui para vocês Valores e todas as dicas Vou passar para vocês aqui gente Super de confiança Pedido mínimo 300 reais Vocês podendo variar E lingerie de excelente qualidade Viu minha gente Já vou mostrar tudinho aqui certinho Com os valores para vocês Vamos lá gente conferir Já vou mostrar também aqui o contato Certinho Já vai ficar também na descrição do vídeo E no comentário fixado DDD 81982804497 Minha gente Clica no link já Entra direto para falar com a FK Moda Íntima E já garantir o seu pedido Vamos lá conferir gente Essa mercadoria aqui de qualidade Para vocês comprar e ter ótimos lucros Olha gente Vamos iniciar aqui Nas calcinhas né Essas daqui Estão de 3 por 10 né Deixa eu dar uma esticadinha aqui Para vocês conferirem o tamanho Elas são tamanho único Tamanho único né 3 por 10 Tem uma variedade aqui de modelos Olha Tem ela assim também Básica Tem ela assim com rendinha e pedra Pedrinha Várias cores também Elasquinho largo Aí saindo daqui das calcinhas A gente vai mostrar Deixa eu ir mostrando aqui Esse outro modelinho aqui Esse está de quanto? Essas daqui estão de 8 reais De 8 reais Microfibra nessas? Isso Tem essas aqui também De 5 5 reais Isso aqui é fio duplo né Para vocês que trabalham com lingerie Sabe que é uma peça bem vendável Fio duplo Tamanho único é? Não Tem o do PLG Do PLG Aí também tem assim Esse modelinho Olha gente Como está linda Bem macia Lycra Tem essa daqui também Com pala alta Elas tem tamanho Essas daqui E tem elas assim também De regulagem né amiga? Elas assim de regulagem Do PLGG Certo Vai ter uma variedade incrível Tem as fotos também Quando vocês entrarem em contato Viu gente? É só vocês Pedir Para conferir Os modelinhos na foto Tem essas daqui também Fica de quanto essa? 8 reais 8 reais Esse é um coto né Com detalhes Também em renda E o tamanho? Tem tamanho? Do PLG Do PLG 8 reais Olha a variedade de cores Minha gente Ó Perfeitas E excelente qualidade Está vendo? 8 reais apenas Olha elas aqui também No manequim Aí aqui Sutiã Vulso Tem ele assim também Com alça larga E o tamanho? Do PLG Do PLG Aí aqui a partir de quanto? Sutiã 15 reais Atacado Lembrando que o pedido mínimo É 300 reais em compra Podendo variar Esse fica de 10 reais Ó gente De excelente qualidade Um bojo Deixa eu mostrar aqui Para vocês Dentro do bojo Está vendo? E tem várias cores Esse fica de 15 Depois desse Ó Vamos conferindo aqui Tem muita variedade aqui Para vocês conferirem Sem o bojo Nele assim 15 reais também 15 reais E o tamanho? Esses aqui eu tenho ele do PLG Do PLG Bem reforçadinho ele também E várias cores Viu minha gente? Ó Tem lá sai bege Preto Vinho Várias cores Do PLG Tem plus size Mas para a senhora Esses assim né Bem reforçado para a senhora Plus size Fica quanto esse? Esse daqui Ele fica de 25 reais 25 reais Aí ele veste até que numeração? Eu tenho ele até o 56 Até o 56 São esses né Aqui Esse aqui é o outro modelinho Outro modelinho né Ó Esse daqui ele veste até o XGG E esse fica de quanto? 26 26 Bem reforçado Viu minha gente? Esse aqui mais para a senhora Ele no plus size Tenho também esses aqui assim De aro né Ele não tem o bojinho Não tem o bojo 52 Aí tamanho tradicional Ele fica de 20 reais De 20 E tamanho plus size 25 Uhum Me fala um pouquinho aqui Das marcas que vocês trabalham também É The Girls Nós temos marca como The Girl Então Secreta Estilosa Ziluc RCA Ravik Prime Flordalia Del Amore A gente tem uma diversidade muito grande em marcas Ótimo Então gente Para vocês que revendem Lingeries Vai comprar aqui Direto Da que dá FK Moda íntima né E eles trabalham com Vários modelinhos Várias marcas aí Para vocês Aí vamos mostrar também Os conjuntinhos né Mas deixa eu ver esses aqui gente Que é bem reforçado E é plus também né Isso Esse daqui eu tenho do M Ao tamanho 52 Tá Olha como é reforçado gente Todo reforçado Todo forrado Todo forradinho Esses aqui são os plus sizes Certo Eles ficam de R$38 Atacado R$38 Atacado E também os tamanhos tradicionais Que são esses aqui Aí ele é do P ao GG Também da mesma pegada Do M ao GG Do M ao GG Isso Aí esse daqui fica de R$31 Atacado R$31 Atacado Ó Tem toda essa variedade E cores Tem variadas Olha que lindo gente Esse verde aqui ó Também ó Certo Aí vamos para os conjuntos né E tem variedade aqui de Lingeries né É a partir de R$10 né Os sutiã né E se for os conjuntinhos Você tem a partir de quanto Os conjuntinhos Os conjuntinhos Eu tenho eles a partir de R$16 R$16 né A gente já vai conferir Olha gente ó Tudo isso aqui ó Na FK Moda Íntima né Aí vocês conferem também Aí vocês conferem também no catálogo Os valores Aí os conjuntinhos R$16 Do P ao GG Do P ao GG R$16 Esses daqui né Isso Tem ele básico Tem ele correndinha Deixa eu ver aqui a calcinha gente Ó É regulado né Esse é o fio É o fio né Isso Aí já essa daqui Já passa a ser uma normal ó Certo Aí eu tenho ele assim Correndinha também É Olha que lindo gente Agora é de ótima qualidade Perfeito Tem também ele sem bojo R$16 também é esse R$16 também Aí tem mais aqui ó Depois do de R$16 Vem de quanto? Vem esses daqui também Com acessórios ó Tem também mais sete Esse aqui é fio né Fio duplo E também os mais sensuais assim ó Com transparência Uhum Sem o blujinho ó Aí esse também vem um acessório né Vem também É sexy Olha que lindos E os outros são esses aqui Ó Toda essa variedade gente Olha Tá vendo Esse aqui fica de quanto? 18 18 Esse aqui já é na estilosa? Isso Estilosa e Zilux Zilux 18 reais E eu tenho do pé ao G Do pé ao G E ele é assim? 18 reais também 18 Ó Tem a pedrinha Tem esse detalhe que tá piado E também a calcinha É uma calcinha básica Certo Mas eu também tenho ele assim básico Com a calcinha fio duplo Também tenho ele assim com ruguinha Tem o todo em renda Todos eles até o GG Até o G É até o G né Esse com detalhe em pedrinha Tem todo branquinho assim também O modelador volta ele do pé ao GG Do pé ao GG Isso Com bojo né Ele é o modelador completo Ele fica de 45 reais 45 reais Modelador completo Tem assim também o sutiã reforçado Com o ostendador né Isso 30 reais 30 reais esse E o tamanho? Esse daí eu tenho do M ao G Do M ao G E esse aqui? Esse daqui ele vem com essas barbatanas Ó Já estira um croppedzinho né Isso É uma renda mais detalhada O pessoal usa muito com aquelas blusas com transparência Uhum Esses aqui Eles ficam de 22 reais 22 Isso E esses daqui ó Os de cima? Sim 28 28 28 reais Isso Eles também são todos reforçados Eles vêm com alça Tem esses aqui também ó Da marca RCA Todos eles também bem reforçados Do pé ao GG Ótimo Tem vários modelinhos de minha gente Pra vocês conferirem Vamos ali Eu vou mostrar mais pra vocês Sim Esses daqui ó Era esses que eu tava atrás Pra mostrar Tomara que caia Ó Tem variedade de cores Preto Açaí Vinho Rosé Olha gente Que lindo Esse aqui é um tamanho P P Todos eles acompanham a alça A alcinha né E eu tenho essa opção em duas marcas Eu tenho a marca Prime E tenho a marca Ravik Certo E o valor? Esse é o da Ravik Ele fica 20 reais a tacar E tem o da Prime Que fica de 16 a tacar Certo Ó Ó Ó Ó Todos eles vêm embossadinhos Gente Uma qualidade perfeita Pra você revender Lembrando gente Que eu já tô vindo aqui ó Vou só desfocar pra vocês Mas é mercadoria pra embarque já ó Pra levar pra transportadora Certo? Pra vocês já pegarem a referência Ó Tem conjuntinhos assim Esses aqui são plus né? Isso do 48 ao 52 Esse tá saindo a quanto? Esse daí tá saindo a 25 a tacar 25 Ó Vários modelinhos também ó Tanto ele liso Como eles com detalhes em rendas No plus né? Isso Olha que lindo Esses aqui no plus As calcinhas dele mais estilo senhora né? Essas bem larguinhas né? Tem algumas assim mais básicas E tem outras com mais renda Mas essa ali lisa com pedrinha também Isso Assim Nem assim rendadinho com detalhes né? Aí vai variando aí modelinhos, valores né? Tem assim isso aqui Peças de compressão Também tem a partir de quanto? Tem a gente tem só o topzinho tá? Que ele fica a partir de 33 atacado Tem também o shortzinho de compressão Que ele fica a partir de 46 Tem essa Toda essa outra parte aqui ó Que ela vem do short door e camisola Certo Do P ao GG em vários modelos Tem como tu mostrar esse daqui? Tem um amor Por favor Olha gente a camisola Essa aqui é uma camisolinha tá? Olha que linda gente De qualidade Bem macia Aí ela tá saindo a quanto essa? Essa daqui tá saindo a 20 reais atacado 20 reais atacado Isso Forradinha né? Seio tudo forrado A renda bem trabalhada Acabamento Geralmente em tons pastéis Olha bem linda Eu vou mostrar ali mais um pouco pra vocês Pra gente tá encerrando Porque eu espero gente Vocês entrando em contato E fazendo as compras aqui na FK Moda Íntima Tem uma variedade incrível Vou mostrar mais conjuntinho aqui Diferenciado pra vocês Esse modelinho aqui Olha que lindo Muito bacana Esses modelinhos aqui Esses estão saindo a quanto? 16 reais E os tamanhos? Do P ao GG Do P ao GG Tudo isso E muito mais Aqui na FK Moda Íntima Então deixa eu mostrar pra vocês Aqui mais uma vez O contato né? Pra vocês já Garantir a mercadoria 300 reais O pedido mínimo Envia pra todo o Brasil Através de correio Excursão E transportadora Se você vir aqui na Feira da Sulã Que eles estão abertos aqui A semana toda Inclusive no dia da feira Inclusive no dia da feira Viu minha gente Então não se preocupe Se não der tempo No dia da feira Abre a semana toda De segunda a sábado Tá certo minha gente? Então espero muito Que vocês tenham gostado Já avalia o vídeo Deixando aquele joinha Se inscrevendo no canal E não esquece de falar Gente que viu Através do vídeo da Suzana Que vai estar me ajudando Bastante Quando vocês entrarem em contato Pra fazer o pedido Tá bom minha gente? Vou encerrando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau pessoal